Bom dia, pessoal. Bom dia não, boa tarde. São quatro horas agora, vou começar a gravar pra vocês, porque o celular tava ocupado, porque eu tava editando o vídeo, depois tava exportando, depois tava subindo. E terminou de subir o vídeo, quer dizer, tá subindo ainda. Eu vim gravar pra vocês, vou começar mostrando aqui as minhas panelas que eu areei, ó. Então, no dia a dia eu não areio, mas depois eu pego pra dar uma... deixar elas com brilho. Essa é de alumínio, ó. Dei uma areada também. Aí, como que eu areio? Essa aqui eu usei bombril e limpa alumínio. Não é bom ficar areando muito as panelas de alumínio, porque elas se tornam mais tóxicas ainda. Mas não dá, né, gente? Aquelas manchinhas feias, não dá. Essa panela é uma panela rústica, então ela não fica mais brilhante do que isso não, tá, gente? É isso aí apenas. Sempre que eu mostro essa panela, as pessoas me perguntam onde eu comprei. Eu comprei de vendedor aqui mesmo, na região. Ela não tem marca, tá? Tem um vídeo meu aí, tudo sobre panelas, e lá eu deixei o telefone da moça. E não tem como eu ficar passando o telefone a cada vlog pra vocês, porque fica difícil. Procure aí, aí, de Oliveira, panelas, que vocês vão achar alguns vídeos. E num deles tá no box de informação, inclusive eu falo tudo sobre elas. Ó, e areei também. Bom, a de inox, tem outra também de inox que eu areei. Essa aqui, ó. A de inox eu utilizo esponja e a pasta de cristal. Essa parte aqui, ó, geralmente elas ficam bem sujinhas. Aí eu passei escovinha de dente com pasta cristal rosa. Essa aqui, adoro. Eu uso pra isso. As de alumínio, eu usei bombril e limpa-alumínio, tá? O limpa-alumínio que eu gosto, existem vários, tá? Mas eu não sou muito de testar. Eu já testei essa marca aqui de outra cor, mas eu gosto mais do verde, tá? Que é essa aqui, ó. Aí é isso que eu uso. Aí eu não uso limpa-alumínio no inox, tá? No inox vai só a pasta rosa. E quando precisa, eu passo bombril mesmo, gente. Melhor arranhar do que ficar cheio de mancha, né? E aqui sim, ó, tava pretinho, tudo escuro. Essa parte aqui, ó, essa abobrinha. E eu consegui tirar tudo. E se eu tivesse mesmo gastado mais tempo, teria tirado mais ainda, tá? É que eu fico perdendo muito tempo isso não. Então, eu areei tudo. Agora eu vou secar e vou guardar. O Felipe guardou a louça hoje, mas eu falei pra ele que as panelas eu queria arear. Na verdade, eram só duas panelas. As outras eu tirei do gabinete da pia pra poder arear. Já areei as panelas, tá? A coisinha tá arrumadinha. Eu também cortei uma mão formosa que tava. Cortei, piquei, coloquei na geladeira. Ali a garrafinha da Alice que eu vou usar amanhã pra levar suco pra escola. Então, a cozinha é pronta. Agora tem que passar um aspirador no chão, que hoje não passou porque o Felipe estragou o fio do aspirador, mas ele arrumou. Aí agora eu vou passar e dar uma aspiradinha. Vou levar a Alice pra dormir e aí eu pedi ela pra arrumar aqui, porque ela espalhou o brinquedo aqui. Por que que você não tá conseguindo colocar a pia do banheiro? Só colocar encostada na parede. Mãe, eu tô colocando. Põe aqui do lado do vaso, ó. Por quê? Sete cômodos. Olha isso, tá cheio, né? Esse aí vai ficar assim. Terminou de arrumar. Agora falta o que tá ali, ó. Cata e vai arrumar os brinquedos da sala, tá bom? Eu vou... Eu vou tomar banho. A hora que eu chegar aqui eu quero tudo arrumadinho. Leva essa caixinha lá na sala pra você pôr os pequenininhos e trazer na caixinha os pequenos, que fica mais fácil. Guarda as barbas na gaveta, tá bom? Esse livro ela ganhou da tia dela, que veio pelo correio, ó. E ele é legal. Ele tem várias atividades. Tem algumas atividades que são fortes pra ela, mas muitas dá pra ela fazer. E na verdade é 365, então acho que é uma por dia. E ela já fez algumas. E ela tá arrumando tudinho pra ficar bem linda, né, Alice? Não esquece de levar essa caixinha pra você pôr os brinquedos lá da sala. Não quero nenhum brinquedo naquele rack, tá bom? Combinado? Toca aqui. Olha a sala. Olha a sala, que linda. Toca aqui a outra mão. Isso. Então eu vou tomar banho. Vamos ver quem termina primeiro. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é sexta-feira. Já são nove horas. Eu mandei as crianças pra escola e acabei cochilando, dormindo de novo. Tem um tempinho que eu acordei. Mas com relação à casa, eu tô começando agora. Eu tenho uma roupa pra pôr no varal, que já terminou. Tá prontinha pra pôr no varal. Roupa de cama das crianças. E tenho essas duas cobertinhas aqui que eu vou colocar. Porque a Mel colocou a dela pra lavar, então eu já vou colocar a minha também. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos que vamos. Prontinho, já tenho uma roupa no varal. Prontinho, já tenho uma roupa no varal. Bom, pessoal. Eu tirei aí o amanhã pra tirar o pó dos móveis da sala. Esses móveis que tinham ficado pra trás, que é o Bicê e o Rack. E eu tô fazendo isso agora. Limpando detalhado mesmo, por fora. Por cima, painel, esses fios que ficam aí. Os enfeites que ficam aí em cima. Dando uma limpada geral. E depois vocês vão ver que eu tirei o ventilador também pra limpar. Mas a gente só limpou depois do almoço. Então, eu fui tirando tudo que tá em cima. Toda a bagunça. Fui recolhendo. Fui tirando o pó. Tirando tudo do lugar pra poder limpar direitinho. Na verdade, eu tirei o pó. Depois eu vim com paninho e lustra móveis. E passei de novo. E foi isso que eu fiz aí na sala. Além de... Depois vocês vão ver que eu vou aspirar também, né? Isso aí é uma limpeza que eu não fiz. Aquele dia que eu lavei o chão. Eu tirei só a poeira superficial. E ficou de limpar os detalhes depois. Eu já pus um alho aqui pra fazer o arroz. Aqui tá o feijão, ó. O posto dele grossinho. Já tá cozido. Não dá pra desligar aqui. Com bacon. Com bacon. Com bacon. Demorei um pouco. Agora eu vou colocar o arroz. Uma. Duas. E um tiquinho. Então. Tum. Tum. Olha só, pessoal. Tem mais duas cobertinhas no varal. E aqui eu já coloquei mais uma roupa de roupa. Mais uma máquina de roupa mesmo. Pra lavar. O aspirador tá aqui. Porque eu estou terminando de aspirar a casa. E aqui já tá quase tudo pronto. A salada fica aqui por cima, ó. E quem não quer é só afastar. Eu coloquei aqui porque eu tava com pressa. Mas é bom quando o arroz tá quase seco já. Aí você põe por cima. Porque aí dá pra você tirar. E colocar numa travessinha. E desse jeito ele fica mais misturado. E fica muito mole. Tô super atrasada. O Fred foi buscar a Alice. E eu quero limpar esse quarto. E eu vou esfregar o chão. E eu quero limpar até a hora que eles chegarem. Já tá limpo. E depois eu vou dar uma limpadinha no banheiro. Gente, o sequito que eu uso. Que eu chamo de sequito. É esse da Scott Bright, tá? Ele é ótimo. Ele é muito bom. A esponja dura bastante. Esse aqui já tem, acho que uns oito meses. Sem trocar. Só que ele tá úmido. Eu vou trocar. Eu tenho uma novinha. E o que eu vou fazer? Esse aqui é um novo jeito. Que eu achei de esfregar o chão. Aqui dentro tem um pouquinho de sabão, né? Sapólio. E eu tenho essa fibra aqui que eu já mostrei pra vocês. Ela tem um rodinho especial pra ela. Que é de esfregar o chão. Mas, gente, eu vou esfregar com o próprio sequito. Eu descobri que dá pra esfregar com o sequito. Então, ó. Tá vendo aqui? Tá no chão? Eu boto o sequito aqui. E esfrego todo o chão. Daí eu jogo água. Eu vou jogando água e vou esfregando. Tá? E fica limpinho. É bem melhor do que com rodinho. Porque é um instrumento só. Eu tinha que ficar trocando. Então, eu descobri que assim é bem melhor. Então, eu vou esfregar tudo. E depois eu passo o sequito enxaguando. E já volto. Os balões da Alice pela casa. Bom, gente, tá tudo esfregadinho. Agora eu enxago o sequito. E vou passando como se eu estivesse rapando, tá? E vou enxaguando e vou passando. Dá pra rapar também. Mas aqui é ruim, né? Porque eu teria que passar pro banheiro. E o banheiro tem um degrau. Quando eu jogo água, eu faço isso. Mas é bem chatinho. Então, como não é nada assim também. Tá encardidinho, mas não é nada que tem tanta terra. Eu vou passar mesmo só o sequito, tá? Gente, tudo esfregadinho. Tem esses balões da Alice. Eu fico limpando pra lá e pra cá, ó. Tá tudo limpinho, tudo esfregado. Ainda tá meio úmido, mas já tá dando pra pisar. O banheiro também. Lavei vaso, lavei pia, ó. Tá tudo limpinho. Tá? Só tem umas coisinhas que eu pendurei lá. Por isso que tá assim aqui também, ó. Limpei tudo. Limpei espelho. Vaso tá limpinho. Cestinho limpinho. Tudo limpinho aqui. Quarto dos meninos, eles que arrumam. Da Alice, gente, eu só passei aspirador do tapete pra cá. Ela já chegou da escola, tá brincando. E aí a área íntima tá toda limpa. Agora uma coisa que falta eu fazer é eu limpar o espelho do closet, que tá bem sujo. Então eu vou voltar lá e vou limpar. Tem um balão aqui. Aqui também eu esfreguei, ó. Tá até meio úmido aqui, tá vendo, ó? Aqui ficou fechado e eu precisei fechar a porta pra poder esfregar, né? No vãozinho da porta. Então eu vou usar a misturinha no espelho, vou limpar agora. E terminando aqui, eu já vou guardar os instrumentos que eu usei e já vamos almoçar. Então a área íntima tá toda limpa e lá pra dentro só uma cozinha mesmo, né? Porque a sala eu já aspirei e lá eu já tinha faxinado e tirei pó hoje de manhã de tudo. Como o espelho aqui tá bem sujo, porque ali se põe a mão, mancha tudo, então eu passei bastante misturinha, passei um pano seco e depois eu venho com outro pano bem sequinho, tipo atualhadinho e passo, fica muito limpinho e sem manchas. Não reparei a roupa pra guardar. Vou aproveitar e já guardo isso aqui, porque depois fica menos coisas pra mim, né, gente? Aí sim, olha, meu varal tá cheio de roupa. Então mais tarde, deixa eu separar aqui o que passa. Então mais tarde eu ainda tenho que recolher roupa, dobrar roupa, assim. Isso aqui tudo passa, ó. Isso aqui não passa. Mas ontem quando eu recolhi, eu já guardei o dos meninos no quarto deles, então pra cá só veio as que passam e as que eu guardo aqui no closet sem passar. Tipo, olha, perguntaram pra mim se eu passo roupa, que não uso mais passar roupa. Gente, 80% da minha roupa eu não passo. É que como eu acumulo 10, 15 dias, então depois eu passo muita roupa. Mãe, vem cá só um pouco. Vem cá só um pouco? É. Deixa só a mãe terminar aqui, eu já vou. Aonde que você quer que eu vá? Lá no quarto? Espera, eu vou falar pra você seguir. A arca que tava ali, eu já guardei tudo e agora é só fechar aqui. Vem ali, está tudo arrumadinho aqui. Tudo arrumadinho? Não, é o que eu me propus arrumar. Fechar, apagar a luz e vamos almoçar. Gente, ó, eu lavei o ventilador, tá vendo? O Felipe desmontou pra mim. Eu não gosto de desmontar, por isso que eu limpava sem desmontar, tirava só parte da frente. Mas agora o Felipe desmonta pra mim rapidinho. Eu vou lá no tanque e lavo, ó, tudo lavadinho. Vou pôr roupa no varal agora, terceira máquina hoje. Oi gente, eu dei um intervalo aí, né? Faz um tempão que eu parei de gravar pra vocês. É, eu fui... Depois que eu limpei o ventilador e tudo, eu fui tomar um banho. Depois eu deitei aqui na cama e fiquei mexendo no celular, mexendo na internet. Já adiantando. Começando a editar esse vídeo pra vocês, pra não ficar muita coisa pra depois, né? O vídeo ainda tá pequeno. E também eu quero continuar gravando o resto do meu dia. Bom, agora eu vou fazer um bolinho. É, tudo que eu tinha programado pra fazer na casa, eu fiz, né? Então, assim, toda a casa, 100% da casa tá aspirada. Lavei três máquinas de roupa. Fiz o almoço, o Fred fez o omelete, mas eu fiz o arroz, o feijão. Fiz daquele jeito que eu mostrei pra vocês. E o Fred fez um omelete depois, enquanto eu tava terminando de limpar os banheiros. Limpei os banheiros, mas não lavei o box. Então, ficou o box, né? Não tava, assim, muito sujo. Então, eu depois, amanhã eu dou só uma geralzinha. E na segunda-feira eu dou uma lavada boa. Que segunda-feira o Fred não vai tá aqui de manhã. Aí fica mais fácil, né? Eu acabei dormindo, né? Não sei se eu contei pra vocês que depois que eles saíram pra escola, acabei dormindo. Acordei oito e meia. Bom, e agora eu vou fazer um bolo, né? Então, a casa tá toda organizada. Eu não sei se o Felipe montou o ventilador pra mim. Ficou dele desmontar e montar, né? A Liz tava brincando aqui, ó. Então, ela... Ó, tá todos os brinquedinhos dela aqui. Agora ela tá lá no quarto, assistindo televisão. Fred tá trabalhando ali na sala. Acho que a Mel dormiu. A Mel tava ali assistindo televisão com o pai dela, mas agora acho que ela dormiu. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Alice. Tá assistindo? Mamãe vai fazer um bolo pra gente tomar café, tá bom? Tá bom? Você quer? Então tá, rapidinho. Vai fazer um... Chocolate. De chocolate. Fazer o bolo de sempre, tá, gente? Aí depois eu mostro pra vocês. Mas eu já tenho receita aqui. Um bolo sem glúten e sem leite. Mas eu já tenho receita aqui. Gente, aqui eu começo a bater os ovos com açúcar e depois eu vou deixando bater e vou acrescentando os ingredientes. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora do cafezinho, né? Já coloquei o pão e o açúcar aqui, ó. E vou tirar o bolo do forno que ele já assou. Dei uma rachadinha aqui. Tive que pôr aquela assadeira ali embaixo porque tava caindo, né? Tava molinha massa e tava caindo que essa forma é daquelas de fundo removível. Eu coloquei porque tava caindo no fogão e levantando um cheirão de queimado. Gente, delícia o bolo, o café tá pronto aqui, ó. O bolinho da Alice já tá aqui, os meninos tão enrolando pra comer. Tive que colocar o varal aqui dentro porque vai chover. Ali tem umas camisetas pra secar, depois eu vou organizar. Eu vou tomar esse cafezinho agora. Oi, gente, acabei de editar esse vídeo pra vocês. Até esse momento que eu tava comendo o bolo, eu tava aqui sentadinha editando. E já coloquei um filme aqui pra assistir, mas eu não sei se é bom, por isso que eu nem vou recomendar pra vocês. Qualquer coisa depois eu recomendo, tá? Vou ter que pôr o varal aqui fora de novo porque acabou que não choveu e tá muito feio ali. A Mel e a Alice tão brincando lá no quarto. O Fred saiu, o Felipe foi pra um curso. E é isso, eu vou assistir um filme agora. Então, gente, eu vou terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. Acione o sininho novamente pra que vocês recebam as notificações quando eu postar um vídeo, tá? Se você não tá recebendo, desfaça e faça novamente tanto a inscrição no canal quanto o sininho. Desacionar e acionar de novo. Vai em opção. Clica na bolinha que vocês querem receber todos os vídeos porque assim vocês podem ser notificados de novo. Tô falando isso porque várias pessoas estão dizendo pra mim que não estão recebendo o vídeo. Então, de vez em quando a gente precisa estar atualizando porque o YouTube faz muitas mudanças. E às vezes, sem querer, ele deixa alguns seguidores de fora sem receber as notificações. Outra coisa muito importante pra receber as notificações também é os seguidores curtir e escrever alguma coisa aqui nos comentários. Nem que seja uma carinha, um beijinho, alguma coisa. Também porque o YouTube não consegue entregar vídeo pra todo mundo. Então, ele vai entregar aquele que ele considera que interage mais no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.